Olá viajante, tudo bem com vocês? Meu nome é Thelnaif Fries e eu falo diretamente do canal Viajante Necessário E o vídeo de hoje, ele tá muito aguardado por alguns de vocês, que eu vou mostrar o Yacht Club do MSC Seashore É o maior Yacht Club mais luxuoso que chegou no Brasil até o momento, aqui do MSC Seashore E eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, deck a deck, com algumas dicas pra vocês Então se você vem pro MSC Yacht Club ou pensa em comprar um Yacht Club, esse vídeo é pra você Lembrando que se você é novo no canal, solta esse dedo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho Pra você tá sempre atualizado no mundo de cruzeiros e de viagens pelo mundo Se curtiu o vídeo, não custa nada, dá aquela curtida E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente te responde o quanto antes E lembrando que se você ainda não fechou o seu cruzeiro, não reservou na temporada 22-23 Ainda dá tempo Nós somos agentes credenciados MSC e Costa Cruzeiros E vamos te dar todo o suporte pra adequar o seu perfil, a melhor experiência e acomodação E se você quer comprar já pra 2023-2024 A hora é agora, a gente já começou a vender desde o dia 1º de dezembro Então fica atento, vamos ter MSC Grandiosa, vamos repetir MSC Civil Temporada já tá, ó, as vendas já tão começando Então é isso, viajante, sem mais delongas Vambora conhecer o Yacht Club desse gigante Editor, solta a vinheta Então vamos lá, viajante Nós estamos aqui no deck 16 do MSC Seashore Mais precisamente na proa do navio, na parte da frente E é essa a localização do Yacht Club aqui do MSC Seashore Ele fica na proa do navio, nos decks 16, 18, 19 e 20 Lembrando que aqui, ó, navio italiano, nós não temos o número 17 Eles têm essa superstição com o número 17 Vambora entrar aqui, ó Tem controle de acesso Pra que esse controle de acesso? Porque apenas clientes hospedados com experiência Yacht Club Podem adentrar aqui no espaço Yacht Club Então tem esse controle de acesso Você pode usar a sua pulseira Que você vai receber na sua experiência Yacht Club Ou o seu cruise card pra ter esse acesso Eu vou usar aqui a pulseira pra facilitar Ficou verdinho Portas abertas aqui do Yacht Club E logo na entrada você vai ver a recepção A concierge, o conciergeri Que funciona 24 horas para os clientes Yacht Club Aqui a gente já tem uma escada também Pra subir para o deck 18 Então tudo que você precisar Aqui eles vão te atender e vão te ajudar Já tivemos aqui alguns clientes que a mala demorou O pessoal ajudou Se quiser te ajudar a pedir uma comida Ou o seu mordomo te levar em algum lugar Ou uma saída de excursão Tudo isso aqui você resolve a sua vida E fica aberto 24 horas por dia Aqui também tem um activation point do seu cruise card Então você pode facilmente ativar o seu cruise card Junto com a sua pulseira Linkando o seu cartão de crédito É bem intuitivo A gente vai fazer um shorts E também no Instagram Se você ainda não segue o Instagram Arroba Viajante Necessário A gente coloca esses conteúdos menores lá Tá certo? Então aqui no deck 16 A gente já encontra a recepção O concierge E também o elevador Falando em elevador Esse elevador aqui do Yacht Club Ele serve apenas para os clientes Yacht Club Dos decks 16, 18, 19 e 20 Porém Os clientes Yacht Club também tem prioridade nos elevadores Então no elevador lá de fora Eu vou mostrar para vocês como funciona essa prioridade Então aqui embaixo viajante Tem um leitor de cruise card Você vai utilizar o seu cruise card do Yacht Club Nesse momento a pulseira não funciona Você vai encostar Vai aparecer a palavra VIP E você vai digitar o andar que você quer Então ele me direcionou para o elevador A Que em 40 segundos No máximo em 40 segundos O elevador A vai abrir E a gente vai ter essa prioridade Ou seja O elevador ele não vai parar Para os demais clientes fora do Yacht Club Vai direto ali para o sexto andar onde eu pedir É mais um benefício para o cliente Yacht Club Viajante Ainda aqui no deck 16 Passando a recepção Aqui no Boston Light Lembrando que a gente tem essas referências aqui de Nova York Nós vamos pegar esse longo corredor Aqui na proa do navio No deck 16 E a gente vai chegar lá no Top Sail Lounge Top Sail Lounge é um local para você dar uma relaxada Tomar o seu drink Comer alguns petiscos Aparecem lá os mordomos Sempre com o maior carinho Oferecendo para a gente Uma comidinha Um drink Olá Viajantes aqui que a gente encontrou No Yacht Club Nos conheceram no canal E a gente se conheceu pessoalmente aqui Isso que é o legal daqui do YouTube Eu não conheço o rosto de vocês Mas muitos de vocês me conhecem Por conta dos vídeos E a gente acaba se esbarrando aí Eu estou encontrando muita gente Muita gente postando Colocando o arroba viajante necessário A gente reposta no Instagram Então uma onda de carinho muito legal Muito obrigado pelo carinho de todos vocês E se eu não repostei alguém É porque as vezes a internet fica um pouco ruim Não funciona direito E o story só fica no ar 24 horas Chegamos aqui no Top Sail Lounge Top Sail Lounge Muito grande Muito bem construído Fica com esse piano Que no final da tarde Início do jantar Tocam músicas Estilo bem lounge Exatamente um lounge Que é a proposta aqui do Top Sail Lounge Então você aqui com essas escadas Esvairovics Dão acesso ao restaurante Que fica no 18º andar Como eu passei para vocês Tem o bar Que funciona direto Sem fila Tá vendo? Não tem nenhuma fila E também alguns snacks Alguns lanchinhos aqui A cada momento do dia Eles vão trocando Esses lanchinhos Eu vou dar um spoiler para vocês Tem os cones Os cones são uma delícia E esse paredão aqui Se eu não me engano De quartzo Tá bem grande Tá muito bem construído Muito elegante De muito bom gosto A decoração aqui Do Yacht Club Do Top Sail Lounge Aqui do MSC Seashore Aqui nesse espaço também Viajante Vocês vão conhecer Caso vocês queiram O comandante Tá? Ele oferece um coquetel Aqui para vocês Durante o seu navio Em um desses dias E nesse coquetel Ele vem e se apresenta Apresenta toda a equipe E também é apresentado Aqui no Seashore É o Giuseppe Galano Ele já foi capitão também Comandante do MSC Civil Algumas pessoas já o conhecem É extremamente acessível Vou deixar aqui umas imagens Do Viajante Necessário Dando um alô para o canal Olá, bom dia Bom dia a bordo aqui Do MSC Seashore Bom dia a todos O pessoal do canal Viajante Necessário Estamos aqui como comandante E aqui do lado de fora Fica a área para os fumantes A noite fica tudo aceso Fica bem bonito Não vou filmar lá fora Por conta do vento Acaba ventando um pouco E atrapalha um pouco O nosso áudio Mas é basicamente De ponta a ponta Em direção a ponte Para os fumantes Vou deixar vocês aqui Com mais imagens Aqui ainda do Top 100 Lounge Que está muito bonito Subindo a famosa escada De esvairofes aqui Do Top 100 Lounge Nós chegamos no restaurante Que fica localizado Como se fosse um mezanino No 18º andar Lembrando A gente não tem o 17º Ele tem essa vista Incrível Para esse paredão De quartzo É um restaurante Bem grande Olá, Joseph Joseph é nosso garçom Ele está atendendo a gente Com o maior carinho Aqui todos os dias Diga olá Para o Viajante Necessário Channel Olá, Brasil Nós amamos o Brasil Gente, se vocês derem sorte De caírem na mesa do Joseph Vocês vão ver o que eu estou falando Aliás, eu não tenho no que falar Aqui do Yacht Club Todo mundo Sempre tratando a gente Com o maior carinho Que tem que ser tratado Na via inteira, logicamente Mas aqui a gente É quase carregado no colo, gente O restaurante está bem bonito Bem elegante Como tinha que ser de fato Vamos agora para o deck 20 Visto que o deck 19 Ele só possui suíte Ele não tem Tem uma atração E aí, ó É um elevador inteligente Eu cliquei em 20 Aqui só tem botão de abrir e fechar a porta E ele já vai para o deck 20 Um elevador super rápido Levou menos de 10 segundos para chegar Deck da piscina Piscina Chegamos no deck 20 Vamos lá conhecer Tocando uma musiquinha Colocar meu óculos Chegamos no famoso deck da piscina Aqui do MSCC Short Na experiência Yacht Club Aqui nós temos O bar e o grill Então aqui você pode almoçar Você pode pedir para eles fazerem sua carne na hora Fazem cordeiro Sugar steak Tudo muito bom E também o bar, né Fica funcionando O bar aqui do MSCC Short Na experiência Yacht Club Lá embaixo a gente tem também uma hidro Vou mostrar depois vocês mais de perto a hidro Aqui tem umas cabanas E mais uma hidro bem grandona Silvio, tudo bem? Dá um alô para o canal Mais viajantes que encontraram a gente aqui no Yacht Club Silvio já é quase um monumento do MSC De cruzeiro aqui no Brasil Então a gente vai aqui para a hidro Para a maior hidro aqui do Yacht Club É uma hidro que fica bem na proa do navio Muito bonita, muito bem construída Tudo bom? Acabamos de passar aqui pela hidro Então aqui em todo esse deck 20, né No Sun Deck A gente encontra espreguiçadeiras acolchoadas Muito bem acolchoadas Muito confortáveis Aqui estamos agora do lado direito Um lado é para não fumante E um lado é para designado aos fumantes Os fumantes são bem-vindos, né Não que o não fumante não seja Mas o fumante é bem-vindo Entre os corta-ventos Do lado de lá Do lado agora No caso agora Meu lado esquerdo Então damos a volta Vamos voltar aqui para o grill Grill bar Olá, mais viajantes aqui no canal Estão curtindo? Viajantes, eu vou ficando por aqui Se ficou alguma dúvida Não deixe de colocar aqui nos comentários Que a gente responde o quanto antes Com o maior prazer Se curtiu o vídeo Dá aquela curtida Não custa nada Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo